Em São Paulo, o governador Rinaldo Caiado destacou o compromisso de Goiás com a preservação ambiental na quinta edição do BTG Pactual do Agrofórum 2024. Exatamente, Vufabélia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O governador destacou também investimentos em tecnologia para melhorar o desempenho da agricultura. Caiado avaliou o encontro como uma forma de debater com os empresários o meio ambiente em diversos segmentos, como a industrialização, a construção de rodovias e ainda tecnologia e produtividade no agronegócio. Durante o evento, o governador Goiano mencionou o compromisso de Goiás em reduzir o desmatamento ilegal, enfatizando a importância da parceria com entidades de classe e agricultores familiares. Essas foram as informações, eu volto com você no estúdio.